O que vai acontecer no novo episódio de Essa Vida é Minha. Primeiramente, não esqueça de curtir nosso vídeo. Chegou a hora de Dibiatata enfrentar os crimes que cometeu e ser punida. O tormento de não conseguir salvar sua mãe perturba a Memem Emile e lhe jura descontar em Hates, a quem chama de irmão. Ifsun e Nuran só estão preocupados em se salvar enquanto tantas vidas estão desmoronando. Ulya, que foi atendida na clínica sem saber de tudo, perdeu-se ao saber o que aconteceu com sua mãe. Ele foge da clínica e vai atrás de Hates para pedir uma conta. Seu único objetivo é acertar o coração do inimigo e fazê-lo perder aqueles que mais ama. Hates, que pensa que se vingou e que sua família agora dormirá em paz, perceberá tarde demais que está prestes a perder Bahar. É muito natural que Hates traga o sentimento de vingança de volta à sua agenda. Será possível que ele fique indiferente àquela gravação do pai? Ele optou por lidar com a situação com a polícia e a lei da maneira que lhe convinha. Foi exatamente isso que aconteceu. Na temporada passada, assistimos por muito tempo Hates, que jurou encontrar os assassinos de sua família. O homem trabalhou incansavelmente até encontrar registros, documentos e testemunhas. Ele até arriscou a vida. Muito poucos de nós experimentamos o sentimento de vingança, e mesmo nenhum de nós o experimentou até este ponto. Que Deus não o deixe viver. É por isso que não sabemos os danos que causa as pessoas. Desta perspectiva, a ideia de Hates de se aproximar de Fsun e prejudicar os ataios não me parece incompreensível. Mesmo que ele planejasse fazer isso, se você se lembra, ele não conseguiu. Ele se apaixonou por Bahar e esse amor mudou e transformou seus métodos de vingança. Se ele fosse um homem mau, sentiria a falta daquele amor e seguiria seu caminho com a vingança que faria com Efsun. Sinto muito, mas não vou decepcionar Hates. O que eu sempre digo, eu amo esse homem. Gostaria de dizer que fiquei muito surpreso com as palavras de Bahar Hates na última cena e não quero a sua vingança, também não quero você. Aquela cena ocupou minha mente por muito tempo. Eu não sabia se o Bahar que eu conhecia diria essas palavras ou se essas palavras foram escritas para Bahar apenas para trazer movimento à história. Eu gostaria de dizer que não posso sair dessa. Mas eu tenho que dizer, como você poderia filmar uma cena com tantas promessas de uma forma tão comum? Bahar ficou bravo e não conseguiu nem destruir a mesa. Aquela cena me pareceu ridícula. Enquanto ele dizia aquelas palavras afiadas como uma faca, a moldura contendo aquelas fotos dele caiu no chão e se quebrou em pedaços com as costas da mão, e os cacos de vidro cortaram sua mão, mas ele não viu ou sentiu o sangue caindo na fotografia por causa dos cacos. Ah, ah! Peço uma petada de paixão para essa dupla. Pelo amor de Deus! Como seríamos se não fossem as músicas de Goksel vindo em nosso socorro? Sali chega à mansão e intimida a todos, deixando Nur e sua família em uma situação impossível. Hats e Memenemir unem-se contra o seu inimigo comum, Sali. Hats não deixa Memenemir sozinho em sua jornada, pois não consegue digerir a ausência de ácido e decide ir para Mersin. No entanto, Sali está sempre respirando no pescoço deles. Enquanto Uli está em tratamento para apagar os vestígios de sua crise, Ifsun, aproveitando sua ausência, está determinado a se tornar a nova dona da mansão e acabar com a tensão entre ela e Ismail. Mas ele não sabe que esta situação o colocará novamente frente a frente com Bahar. Enquanto isso, um segredo do passado reacende a paixão obsoleta de Hats pela vingança. Agora é hora de Edib e Atata enfrentar a justiça. Se não fossem as palavras proferidas por Hats no final, não se pode dizer que assistimos a coisas muito importantes esta semana. Claro, há também a cena em que Hats está na ponta do barril para Memenemir. Não fiquei nada feliz porque a família de Hats deixou a pessoa que ordenou sua morte para Deus. Sempre escrevi isso em meus artigos. Por que esse tipo de desistência não era adequado para a história ou para o personagem de Hats? Como poderia um homem da lei entregar o instigador do assassinato não à justiça, mas à justiça divina? E como se isso não bastasse? Como a mulher que causou isso pôde chamar seu filho de irmão? Bem, felizmente, Hats tem aquele visual limpo e colorido de cerca de 20 anos atrás. Ele relembrou os fatos por meio de gravação de vídeo. Senhoras e senhores, o fluxo da história mudou com a última frase proferida por Hats. Ao descobrir que Bahar é a Tata, seu amor passará por um novo teste. Se for bem escrito e filmado, e eu confiar na equipe, assistiremos cenas cheias de paixão e amor. Escusado será dizer que já estou animado. Mas devo salientar também que antes dessas cenas apaixonantes nos aguardarão cenas bastante pesadas e trágicas. Com o surgimento do grande segredo, Bahar perceberá que toda a sua vida é uma grande mentira. Ele definitivamente será responsabilizado por pagar um preço tão alto por ter nascido como um filho amoroso. Talvez seja por isso que as pessoas com quem ele mais ficará zangado serão Asset e Memem e Mir. Você não acha que Bahar, que não sente falta da mãe, que não se importa com o dinheiro de a Tata e que encontrou o amor de sua vida, está muito mais feliz agora? A vida da grande mentira está ficando mais curta. Os fatos afastarão Hats do amor e da mulher que ele chama de minha família. Bahar não terá mais galhos para se agarrar. Nada acontecerá com Nuran, Ilias e Ifsun. Enquanto o assassinato de Yusuf Bey não for revelado, não haverá muita punição para eles. Pelo contrário, é provável que alcancem rapidamente uma vida próspera graças a Bahar. Claro, se Bahar concordarem se tornaram a Tata. Em suma, eu digo, estamos prontos para que o grande segredo seja revelado? Enquanto o destino de Hats permanece incerto, Bahar, que enfrenta o medo de perder o homem que ama, é forçada a pedir ajuda a Ifsun para salvar Hats. Mesmo que Ifsun diga eu esqueci, seus sentimentos reprimidos em relação a Hats vêm à tona novamente, desta vez ela encontra Nura na sua frente. A sombra de Sali está sempre acima deles. Meme Emir tenta fazer o possível para consertar os danos causados por Ulya e proteger a pousada em Eminonu. No entanto, é tarde demais para algumas coisas. Aser decide deixar Istambul e voltar para Mersin. Ulya, por outro lado, já está à beira de um colapso nervoso devido às derrotas consecutivas que sofreu, mas perde completamente o controle com a intimação judicial de Hans. Não é um bom sinal pensar que o ator principal de uma série de TV irá deixar a série. Não importa quão bem escrito seja o roteiro, sabemos que as razões subjacentes são diferentes. Após o acidente de Hats, muitos de nós perguntamos, será que Kerenzen está deixando a série? Começamos a fazer a pergunta. De onde você tirou a ideia? O ator principal vai sair da série. Não diga. Nosso vídeo informativo Essa Vida é Minha termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações por enquanto. Obrigado.